Olá, meu nome é Priscila, esse é o 10 Dedinhos de Prosa e hoje eu vou te mostrar algumas sugestões de esmaltes para o outono-inverno. Vamos lá? Como sempre, como de costume, eu fiz uma boa de uma pesquisa atrás de quais são as cores que serão tendência, que são tendência, já são, né? Tendência nesse ano. E eu digo pra vocês que no ano inteiro, inclusive, as cores estão bem outono-invernais, estão bem fechadas. Está um ano que as cores que estão em alta são cores mais outono-invernais, né? São cores mais sérias, mais cisudas, mais clássicas, eu diria. Não tá na moda neon, nem verdão, né? O que eu percebi, o consenso entre todos os lugares onde eu pesquisei, onde eu li todos os vídeos que eu vi, todas as reportagens, as reviews que eu assisti, que eu li, o consenso são essas cinco cores, então, que eu tô trazendo pra vocês. Primeiro, o marrom tá muito, muito em alta, inclusive, andam dizendo que na moda o marrom é o novo preto do momento, que o marrom está mais em alta, mais na moda, mais nas coleções, nos itens de moda, do que o preto, que sempre foi o reizinho absoluto dessa época, né? Então, eu trouxe pra vocês duas opções de marrom, um mais aberto e um mais fechado, um metálico e um cremoso, de coleções recentes, os dois, tá? As duas coleções têm resenha aqui no canal, inclusive. O mais fechado que eu trouxe é o nome rotule da coleção Reinvente o Normal. É um marrom bem, bem bonito, ele tem um Q de avermelhado, tá? Ele puxa pra um avermelhado e ele é super metálico. Esse marrom, ele é tão lindo que eu já comprei backup dele, porque como ele é edição limitada, eu fiquei com medo dele sair de linha e eu não consegui um outro. Dessa coleção, o esmalte que ficou mais na moda é aquele cobre, né? Um cobre alaranjado, que eu bem cheguei, assim, ele ficou bem alta, mas pra mim esse aqui foi o mais bonito, sem dúvida, da coleção. Foi o meu favorito e foi o único que eu fiz backup por enquanto, tá? Essa coleção ainda tá à venda, ainda acha com facilidade, com exceção do cobre, tá? Esse Comigo Ninguim Cobre, eu acho que ele chama, eu não tô vendo mais nas farmácias, nas perfumarias, mas com exceção desse, os outros esmaltes dessa coleção ainda são fáceis de achar, inclusive tem um cinza bem bonito nessa coleção, que eu só não trouxe aqui pra não ficar repetindo risquer, tá? Mas, primeira sugestão, então, é o nome rotule da coleção Reinvente o Normal. E a minha segunda sugestão já é um marrom mais caramelo, já é um marrom mais quentinho, pra quem tem preferência por tons mais quentes, que é o Mistura Os Modão, da coleção da Ana Castela, uma coleção lançada no final do ano passado, então ainda tá bem fácil de achar. Empala demora de já coleções, né, de linha, então essa aqui tá bem facinha de achar ainda, tá? É um esmalte cremoso, mas um tom de marrom mais quente, mais tranquilo, eu diria, né? E que eu gosto bastante, no meu tom de pele particularmente, ele orna muito bem, e é bem bonito, bem fácil de aplicar, também não deu trabalho nem nada. Mas tem resenha completa aqui no canal, tá? Os que eu consegui eu vou deixando o link aqui em cima, mas se eu não deixar o link aqui em cima, é só você procurar aqui no canal, digita a Ana Castela, 10 dedinhos de prosa, que você vai achar com facilidade, tá bom? Então, marrons. A segunda cor que está muito em alta é o vermelho aberto, tá? O vermelho mais aberto, o vermelho mais tomate, o vermelho mais cheguei, assim. Essa aqui eu já acho que é um pouquinho mais difícil das clássicas usarem, mas pra gente que gosta de um coloridão, dá uma alegrada na estação, né? Tira a estação dessa seriedade, dessa austeridade que ela tem já naturalmente. Eu trouxe pra vocês um Impala, esse aqui é da coleção A Cor da Sua Moda 4, se eu não me engano, mas as coleções A Cor da Sua Moda, elas são permanentes, tá? Elas não vão sair de linha, então, acha com facilidade essa cor. Ele é um vermelho bem aberto, alegre, rosado, tá? É um vermelho rosado, pra quem gosta dos vermelhos rosados. Apesar de é bem aberto, ele é rosado, ele tem aquele fundo frio, aquele fundo rosado, azulado, tá? Então, é um vermelho bem bonito, que eu acho que quem gosta de vermelho vai amar muito esse vermelho, porque ele é bem lindão, fica lindo nas unhas. E um outro que eu trouxe pra vocês já é um tom mais quentinho, olha. Apesar de é aberto, eles não são iguais, esse aqui é um tom mais quentinho, é o vermelho felicidade. Esse esmalte veio primeiro na coleção Coca-Cola, e ele se chamava vermelho Coca-Cola, tá? E aí ele saiu tão bem, ele foi tão bem de vendas, que a esquerda eu vou trazer ele de volta. Só que aí por questões de marketing, de direitos autorais, de direitos de nome e tal, direitos de uso de marca, não pôde usar mais o nome vermelho Coca-Cola, então virou vermelho felicidade. Assim como o preto dessa coleção, que também voltou, e se chama Eu Sou Esse Glamour Todo, alguma coisa assim, que é um preto bem bom, bem bonito, e um dos meus pretos favoritos, assim, da vida. Então, vermelho felicidade, outro vermelhinho bem aberto, que eu indico, mas esse aqui é mais quentinho, enquanto esse aqui é mais rosado, tá? Então pra quem gosta de tons mais quentes, tem esse, e pra quem gosta dos tons mais rosados, eu tenho uma atração, mas os dois são belíssimos, tá? E eu acho que vão ficar bem em qualquer tom de pele. É só uma questão de gosto. Outra cor que tá bem em alta é o cinza, eu trouxe dois tons de cinza pra vocês, um mais claro e mais quentinho, se é possível um cinza ser quentinho, e um mais fechado e mais frio, tá? O primeiro que eu queria mostrar, esse aqui, é o cinza trend da Vizela, da coleção fashionista. Apesar dele no vidro estar bem feinho, ele tá bom, a fórmula dele tá ótima, os esmaltos da Vizela tendem a ficar feinhos, assim, no vidro mesmo, é normal, é uma característica da marca, mas, ó, ele tá normal, tá vendo? A pigmentação dele dentro tá totalmente homogênea, ele não tem problema nenhum, não tá com defeito nenhum, é só uma questão da marca mesmo, de como a marca formula, pra ela ter uma alta cobertura, acaba botando muito branco, e os pigmentos vão se separando, o branco ajuda nessa questão de separação de pigmento, tá? Mas ele é um azul, um azul, ele é um cinza, um pouco mais quentinho, ele tem um quesinho esverdeado, ó, na fórmula, e acho, ele, acho, essa cor, esse tom de verde, esse tom de verde, ai meu Deus, esse tom de cinza, um cinza bem democrático, que vai agradar todo mundo, vai ficar bom em todos os pontos de pele, não é um cinza que parece preto, tá? É um cinza que você vê que é cinza, e é um cinza pra quem gosta de tons mais quentinhos, né, que não gosta tanto de tons frios, que não fica bem no tom de pele com tons frios, como é o meu caso, eu não gosto muito de tons frios no meu tom de pele, e prefiro cinzas assim, tá? Sem contar que esse aqui tem um mistériozinho, né, ele parece um quesinho esverdeado, então acho ele bem bonito, bem diferenciado, assim, na minha coleção, ele é um dos meus cinzas favoritos, e ele é bem diferenciado nesse aspecto, tá? Aí um outro que eu quero trazer, lembrando que, daqui dos que eu mostrei, Vizela e Risqué, são free, tá? Dos que eu já mostrei, dentro dos que eu já mostrei, acho que eu esqueci de falar, mas esse não é free, esse eu não sei, não tem informação aqui, eu não me lembro se ele é free, geralmente em pala de coleção é free, mas eu vou botar ele na categoria não free, e esses três aqui, então, são free, tá? Aí mais um, que tá na categoria dos cinzas, é o não é fake news, que é esse cinza aqui, ele é belíssimo, é da coleção free da Dylos, então é a única coleção que está no mercado da Dylos, até onde eu sei, essa coleção é permanente, eu ainda acho com facilidade, os esmaltes dessa coleção, também tem resenha aqui no canal, é uma coleção belíssima, ela é toda nessa temática, mais outono, inverno, então qualquer cor dessa coleção que você tiver, vai ficar bem no tema outono, inverno, mas o cinza é uma cor que está em alta, tá? Então ele é um cinza, ele é um cinza mais escuro, ele é um cinza mais frio, e é lindo, só que a cobertura dele não é tão boa quanto o cinza trend que eu mostrei pra vocês, tá? Porque Dylos, vocês sabem que a cobertura é meio assim, né? É mais jelly, a cobertura dele, certo? Próxima cor que eu vou mostrar pra vocês é o azul, o azul escuro, está muito em alta, não é aquele escuro vibrantão, é um azul escuro mais navy assim, eu diria, e eu trouxe dois exemplares pra vocês, eu trouxe o Night in Miami que é da Risqué Diamond Gel, essa linha não é free, tá? Diamond Gel não é free, mas é um azul bem bonito, acinzentado, ele tem um quezinho de acinzentado e ele é bem fechado, em algumas iluminações ele talvez fique parecendo preto porque é bem fechado, tá? Mas é um dos azuis, um dos meus azuis favoritos do momento, eu estou muito apaixonada por ele, a cobertura dele é muitíssimo boa, se você passar uma camada grossinha ele fecha com uma camada, então é um azul maravilhoso que eu amo de paixão apaixonada. Depois eu trouxe o Infinito, que aí já é uma proposta um pouco diferente, é um azul mais vibrante, é um azul perolado da Impala, não é free, tá? Esse aqui não é free, ele é mais claro, né? Como eu disse, mais vibrante e perolado, tá? Esse esmalte ele não tem uma boa cobertura, uma excelente cobertura, ele precisa sozinho de três camadas e ele é ótimo pra fazer misturinhas, tá? Então, por exemplo, você faz uma camada desse, uma camada desse, vai dar uma misturinha belíssima de um azul que não é nem tão escuro quanto esse, nem tão claro quanto esse e ainda perolado, então vai ficar o melhor dos mundos, tá? Então, duas opções de azul aí pra vocês. E a estrelinha do ano, a cor que tá mais em alta neste ano, é o vermelho estereja, que é esse vermelho mais fechado, com um pouquinho de marrom, talvez, na fórmula, um vermelho mais contido, um vermelho mais clássico, mas puxando pro vinho, tá? Um vermelho querendo ser vinho. Eu trouxe pra vocês essas duas opções, a primeira opção que eu trouxe é o Cereja Flor da Vult, é um esmalte clássico da marca, do portfólio permanente da marca, eu imagino que o Cereja Flor ainda seja vendido, porque eu vi ontem na farmácia, é um esmalte clássico, é um vermelho belíssimo, tá? Com a cobertura maravilhosa, ó, tá? Bem, bem, bem bonito, ele é um vermelho, todos esses vermelhos Cereja, eles são mais rosados, então ele é um vermelho rosado querendo ser um vinho ali mais escurinho, tá? Esse esmalte atualmente ele é vendido 5 free, esse meu é da época que a Vult ainda não era free, então é bem antigo esse vidrinho, mas é uma cor bem clássica que é fácil de achar, todas as marcas têm um esmalte vermelho Cereja, eu vou trazer pra vocês inclusive na outra semana, daqui a duas semanas o Top 5 vermelho Cereja, já estou aqui gravando, já estão aqui para gravar, então é uma cor bem fácil de achar, todas as marcas têm, mas um dos meus favoritos da marca, da cor dentro desse tom é o vermelho Cereja Flor da Vult, o último esmalte que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui, ele é de Eudora, da linha Eudora Glam, a única linha de esmaltes da Eudora atualmente, e ele se chama Vinho Magnífico, ele também é um vermelho bem fechado, nesse tom de vermelho Cereja, belíssimo, a cobertura dele é perfeita, ele cobre com duas camadas, esse aqui não tem resenha no canal ainda, mas tem resenha dos esmaltes da Eudora, então se você quiser dar uma procuradinha aí, se eu não conseguir deixar o link aqui em cima, a gente tem limite de link que pode deixar, vocês sabiam disso? Mas eu vou tentar deixar o link aqui em cima pra vocês, tem resenha dessa coleção, os esmaltes dessa linha, os esmaltes são ótimos, a cobertura é excelente, e o pincel é maravilhoso, é um pincel cheio de sardinha, arredondado nas pontas, eu consigo esmaltar quase sem fazer sujeira, até eu que sou bagunceira, eu consigo esmaltar sem fazer sujeira, a fórmula desse aqui particularmente é muito boa, ele é um vermelho, nesse tom é meio difícil de esmaltar, confesso pra vocês que eu tenho um pouquinho de preguiça, porque esse tom é difícil de esmaltar e é chatinho de limpar, mas esse aqui cobre com duas camadas, fica perfeita a cobertura dele com duas camadas, então eu gosto bastante dele. Era isso que eu tinha pra hoje, eu espero que você tenha gostado do vídeo, me conta aí se você usa esmaltes de acordo com a estação, a maioria das pessoas que eu já conversei aqui no canal não liga muito pra esse negócio de outono, inverno, usa o que dá na vontade, usa o que dá na cabeça, mas se você liga, se você leva isso em consideração, me conta aí nos comentários. Me conta se você tem algum desses aqui que eu mostrei, ou se você tem alguma sugestão nesses tons, alguma sugestão de marrom, de vermelho vivo, vermelho cereja, azul ou cinza, se você tiver alguma boa sugestão, deixa aí pra gente também, compartilha, ajuda os coleguinhas, e eu quero saber qual dessas cores você usaria, ou se existe alguma delas que você não usaria de jeito nenhum. Eu usaria todas, obviamente, mas queria muito saber se alguma delas você não usaria de forma alguma, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu te peço que você deixe aí pra mim o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, alguém que gosta de seguir tendências, alguém que está procurando um belo esmalte pra próxima esmaltação, compartilha esse vídeo com alguém, ajuda o canal a crescer, compartilhar, deixar o like, se inscrever ajuda demais, porque o YouTube entende dessa forma que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é bom e distribui pra mais pessoas, então ajuda muito o meu trabalho por aqui, certo? Nós temos vídeos todas as terças, quintas e sábados, sempre às 18 horas, então eu fico te esperando numa próxima. Um beijinho, fiquem com Deus, te vejo em breve, tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau Obrigado.